Olá galerinha do meu YouTube, tudo bem com vocês? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações Gente, a gente tá aqui mais um vídeo no meu canal, gente Esse agora é do Rio A gente tá indo pra um banho Olha a lamba aí A gente tá indo pra um banho É gente, a gente pisou na lamba O Zair tá todo sujo de lama de pouco A gente vai postar o vídeo dele Ai gente, siga o nosso Instagram Arroba.br Gente, tá muito legal Olha a lama, olha o cocô de baixo Não, vamos nessa aqui, menino, pra cá depois tá fude todo sujo de lama olha aí meu gente na lama como é que a gente passa assim galerinha meu cachorro está olha aí doidão feliz demais o meu filho aqui já chove cai da fila e tá muito e aqui é muito legal tá legal? tá bastante legal gente eu quero mergulhar só que não dá ai meu Deus é muito legal vai olha aqui gente é muito raso eu já sei nadar né gente eu já sei nadar né gente ai tio ele ficava puxando o levo o levo ele ia lá e ficava puxando o levo não era lá aham galera tá muito legal aqui no Rio gente eu já sei nadar tá gente gente eu já sei nadar eu já tenho sete anos eu já sei nadar gente eu tenho sete anos você tem cinco eu dou sete não eu tenho um aniversário eu já sabia que não há um aniversário solta meu pé você vai fazer seu aniversário de seis anos galera eu tenho cinco anos eu tenho um ovo não em baixo d'água você teve uma cobra aqui olha aí a gente tá muito legal olá meninas e meninos gente eu queria pedir muito desculpa gente porque eu queria dar um tchau pra vocês no vídeo do Rio não deu pra aparecer e dar tchau tá gente então adeus